Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Um clique, sistemas de gestão empresarial. A tecnologia agilizando negócios. Casa Sol. Cobrimos qualquer oferta. Fale com o Daniel. O SEBRAE, Escritório Regional Marília, lança projeto Confecção Competitiva. O objetivo é o setor de Marília e região, por meio de ações de gestão empresarial, mercado, empreendedorismo, associativismo, tecnologia e inovação, visando a promoção da competitividade do segmento. O projeto terá duração de dois anos. O SEBRAE vai entrar com a metodologia de gestão de projetos e parceiros, como o SIESP e o SENAI, que vão participar com ações específicas, como a qualificação de mão de obra. Qualquer tipo de indústria que está na nossa região, nós apoiamos. E agora, com o SESP e o SENAI junto, a FIESP junto com a gente aqui, o SIESP, o SESP e o SENAI, é um apoio quase, 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 e é irrestrito, né, para a indústria. Porque o emprego, a maior parte dos empregos, hoje, é na indústria da região aqui. Quem emprega mais aqui, hoje, é a indústria. Então, nós temos que aumentar. E como é que você aumenta? Como é que você cria uma indústria? É muito difícil ver uma indústria de fora vir para Marília, pagar isso para Pompeia. É muito difícil. O que é mais fácil, não diria mais fácil, mas o que é mais viável é fazer as empresas pequenas ficarem médias, as médias ficarem grandes e grandes. Então, talvez uma microempresa amanhã pode ser uma grande empresa daqui a 5, 10, 10 anos. Então, a gente aposta muito nessa parceria, nessa iniciativa do SEBRAE junto com o SENAI. Bom, inicialmente o SEBRAE é um grande parceiro. Nós somos parceiros de longa data, né, o SENAI e o SEBRAE. O SEBRAE tem essa possibilidade de montar esse projeto junto com os empresários do ramo de confecção. Nós do SENAI temos essa condição de contribuir com assessoria, consultoria e também com qualificação e requalificação de mão de obra. É um projeto fantástico, um projeto que vai trazer melhores condições para os empresários e, como parceiro, a gente está junto para o que der e vier. O projeto é fruto da parceria com os empresários do setor, que ao longo do último ano foram atendidos pontualmente. O SEBRAE, nesse projeto, nessa iniciativa, busca focar num segmento que é significativo não só na região, mas também no Estado, que é o segmento de confecções. Um segmento que necessita de apoio por N motivos de concorrência internacional e vários outros fatores também que se apresentam. Então, o SEBRAE, por conta dessa necessidade, se coloca à disposição do setor para desenvolvê-lo, junto com os demais parceiros da indústria, também o Siesp, o SENAI e todos os parceiros que estão relacionados ao segmento industrial e não só especificamente o segmento da confecção. O projeto tem vários focos estratégicos, entre eles, o desenvolvimento do comportamento empreendedor e a melhoria da gestão empresarial das empresas. As metas que nós esperamos atingir hoje, nesse evento, são 50 empresas para montar o grupo e uma abertura para novas empresas estarem entrando mesmo após esse dia. Então, essa é a grande meta nossa, criar um grande grupo de empresas onde nós vamos desenvolver ações para melhorar a gestão delas. A confecção competitiva terá, ao longo de dois anos, quatro eixos de ações, como gestão estratégica, produção RH, finanças e inovação. Essas ações vão estar baseadas em quatro grandes pilares. Um pilar de gestão, onde vamos discutir produção, recursos humanos, empreendedorismo, para desenvolver a cultura do empreendedor, associativismo, para eles se agruparem entre si, para poder desenvolver melhor os seus mercados e atender o mercado de seus clientes. Para a empresária Noema Kuga, o projeto é uma necessidade aos pequenos empresários. Nós estamos no mercado há quase 20 anos e no início do nosso negócio, não sabendo administrar, nós cometíamos muitos erros. E aí nós fomos procurar o SEBRAE e começamos a fazer as consultorias e assistir as palestras e aprendemos a empreender. Então, hoje, nós administramos muito melhor a nossa empresa com a ajuda deles e a nossa frequência no SEBRAE é constante. Nós somos assíduos lá e, se não fosse pela ajuda profissional do SEBRAE, acho que nós continuaríamos no ritmo que nós vimos de progressão, muito pequena. Hoje, não. Hoje, nós nos consideramos uma microempresa bem-sucedida e estamos prontos para perdurar. A seguir, a participação do consultor Daniel Alonso. Para se formar um bom vendedor, é preciso que a pessoa tenha uma boa administração sobre o seu tempo. Legenda Adriana Zanotto